Deve ter alguém nesse mundo que procure e encontre A origem desse mal que nos persegue e corrompe Entregue em nossas mãos uma falsa sensação de poder A sabedoria há tempos foi mantida em segredo Nas páginas da vida dia a dia eu escrevo Pois os ensinamentos que aprendi vão servir de lição Andei em busca de soluções Naveguei por um mar de questões Sem ninguém para me responder Cansei de viver atrás de ilusões E fazer pacto com leões Simplesmente pra sobreviver Preciso lutar até as últimas E não vacilar pois a chance vai ser única Eu devo regar a semente dessa música com todo o amor Devemos lutar até as últimas Pois o opressor quer atacar se faz de vítima Se eu me defender a causa será legítima Por onde eu for O melhor vai chegar Tem que acreditar A tempestade vai passar